Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Vamos para a primeira aula de matemática dessa semana, dessa quarta-feira. E de já peço que vocês abram o livro na página 196 para começarmos esse conteúdo novo aqui, que é frações, né? Vamos falar de frações equivalentes, ou seja, frações iguais, porque equivalentes é sinônimo de igualdade. Beleza? Então, abrindo o livro na página 196, vocês percebem que temos aqui três imagens que representam frações, certo? E que as frações que correspondem a cada imagem dessa são frações equivalentes, ou seja, são frações iguais, porém com numeradores e denominadores diferentes, né? Por exemplo, essa primeira fração, ó, ela está dividida em duas partes iguais, certo? Então, o meu denominador vai ser dois, que é o total de partes. Das duas partes, uma está pintada, então o numerador é um, certo? Então, o meio é a fração que corresponde a essa imagem. Essa segunda imagem está dividida em uma, duas, três, quatro partes. Então, o meu denominador, que é o total de partes, são quatro. Das quatro partes, duas estão pintadas, então dois é o meu numerador, que é o total de partes utilizadas. E na terceira imagem aqui, eu tenho uma imagem que está dividida em um, dois, três, quatro, cinco, seis partes. Seis é o total. Das seis, três estão pintadas, então três é o meu numerador. E, enfim, eu tenho aqui as frações um meio, dois quartos e três sextos, que são as frações que representam as imagens. Elas três são frações equivalentes, são frações iguais, porque representam a metade de alguma coisa. Observem que as três imagens aqui estão divididas em quantidade de partes diferentes, porém, todas as partes pintadas representam a metade da figura. Metade da figura, metade da figura, metade da figura. Então, dizemos que são frações equivalentes, porém, com numeradores e denominadores diferentes. Podem perceber que os números são diferentes. Só que a ideia de quantidade é a mesma. Metade, 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 metade. Veja que as figuras foram divididas em partes diferentes, mas as partes tomadas, ou seja, pintadas, de cada figura são iguais. A essas partes, chamamos de frações equivalentes, certo? São frações iguais. Temos aqui outro exemplo de três imagens que estão divididas em quantidades de partes diferentes. Essa daqui está dividida em duas partes, uma está pintada. Essa segunda imagem está dividida em quatro partes, duas estão pintadas. E essa aqui está dividida em três partes, e três está em seis partes, né? E três delas estão pintadas. Ou seja, nós temos novamente as frações um meio, né? Que é dois a quantidade de partes, uma quantidade de partes pintadas. Dois quartos, que é quatro embaixo, porque são quatro partes o total, e duas dessas partes estão pintadas. Então, dois no numerador. E seis aqui, ó, que é o total de partes, fica embaixo. Três é as pintadas, fica em cima. É, as frações um meio, dois quartos e três sextos, são frações equivalentes. Por quê? Porque todas elas representam a metade de alguma coisa. Né, ó, um é metade de dois, dois é metade de quatro, três é metade de seis. Assim como quatro seria metade de oito, cinco seria metade de dez. Essas frações todas são equivalentes, porque representam a metade. A ideia de quantidade delas é de metade, só que com números diferentes. Então, dizemos que essas frações são equivalentes, são iguais, no sentido de que a quantidade é a mesma, tá? Então, elas representam a mesma porção ou quantidade do inteiro. Indicamos as frações equivalentes assim. Então, como essas frações são equivalentes, ou seja, são iguais, um meio, dois quartos e três sextos, colocamos um sinalzinho de tio aqui, pessoal, ó, entre elas, ó, para indicar que são frações equivalentes, ou seja, são frações que têm a mesma quantidade, certo? Então, um meio é equivalente de dois quartos, que é equivalente de três sextos. Então, as três frações são equivalentes. Aqui na página 197, gente, ó, abram aí e tem um texto aí que está destacado na cor rosa. Acho que sim. Vamos ver aí, ó. Atenção! Para encontrarmos frações equivalentes, basta multiplicar o seu numerador e o seu denominador por um mesmo número natural diferente de zero, certo? Então, esse quadro vai nos ensinar como encontrar frações equivalentes de uma dada fração, né? De uma fração que vai ser dada na questão. Por exemplo, quais são as frações equivalentes a dois quintos, ó? A fração que ele deu aqui foi dois quintos. Ele quer que encontremos as frações equivalentes de dois quintos. Mas como? Está aqui, ó, dois quintos. Eu coloco dois quintos é igual... Aí, geralmente, eu abro uma chave aqui, ó, para destacar as frações equivalentes. Ou não, se preferir, não. Tá? Então, quais são as frações equivalentes de dois quintos? Para eu encontrar as frações equivalentes de dois quintos, pessoal, eu tenho que multiplicar tanto o 2 como o 5 pelo mesmo número natural, diferente de zero e de 1, né? Então, vamos começar multiplicando 2 e 5 por 2, né? Ó, 2 vezes 2, 5 vezes 2. Quando eu multiplico 2 vezes 2, eu tenho 4. Quando eu multiplico 5 vezes 2, eu tenho 10. Então, a fração 4, então a fração 4 décimo é equivalente de dois quintos, né? Tem numeradores e denominadores diferentes. Porém, a ideia de quantidade é a mesma, certo? Então, eu tenho aqui a primeira fração equivalente de dois quintos. Coloco aqui dentro da chave. Vamos para a segunda fração equivalente. Como é que eu encontro a segunda, já que eu encontrei a primeira? Multipliquei por dois, agora eu vou multiplicar por três para encontrar a segunda. Depois, por quatro, depois eu multiplico por cinco, por seis, por sete. E assim, infinitamente, né? Porque a classe de frações equivalente de uma fração é infinita, porque os números naturais são infinitos, certo? Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Então, seis quinze avos é a segunda fração equivalente de dois quintos, certo? Ó, vale ressaltar que eu só posso multiplicar o numerador pelo mesmo número que eu multiplicar o denominador. Eu não posso multiplicar o denominador por dois e o denominador por três. Tem que ser o mesmo número, tá? Se foi três em cima, tem que ser três embaixo. Se foi duzentos em cima, tem que multiplicar por duzentos embaixo. Beleza? Então, temos aqui as duas primeiras frações equivalentes de dois quintos. Vamos para a terceira. Vamos multiplicar por quatro agora, ó. Multiplicamos por dois e por três. Agora, por quatro. Dois vezes quatro, oito. Cinco vezes quatro, vinte. Terceira fração equivalente de dois quintos é oito vinte avos, tá? Não é oito vigésimo, não. Oito vinte avos. Quarta fração equivalente de dois quintos. Multipliquei por quatro, agora eu multiplico por cinco. Professor, mas eu posso pular, multipliquei por quatro. Eu posso multiplicar por oito agora? Pode. Vai ser uma fração equivalente da mesma forma, tá? Isso aqui não é regra. Dois vezes cinco, dez. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Então, eu tenho aqui, ó, dez vinte e cinco avos. Então, todas essas frações aqui, ó, circuladas, são frações equivalentes de dois quintos. Ou seja, são frações iguais a dois quintos. Na quantidade de partes, né? No que se refere à quantidade. São frações equivalentes. Porém, ó, com numeradores e denominadores diferentes. Todas elas têm números diferentes em cima e embaixo, ó. Só que são frações equivalentes. Tem a mesma quantidade, né? Expressam a mesma quantidade. Continuando aqui, ó. Assim, se desejarmos calcular a fração equivalente a dois quintos com o denominador trinta, devemos calcular o novo numerador. Veja, ó, vai vir exemplos de questões para vocês calcular aqui no livro mesmo. Assim, desse tipo. Ele quer que você descubra a fração equivalente a dois quintos e só dá o denominador ou só vai dar o numerador para você descobrir o denominador ou o numerador. No caso aqui, ele deu o denominador da fração equivalente de dois quintos, só que não deu o numerador. Então, nesse caso, a gente vai ter que descobrir quem é esse numerador. Mas como é que eu vou descobrir isso? Ó. Do cinco para o trinta, eu multipliquei o cinco por algum número para que ele pudesse dar trinta, certo? Eu vou ter que descobrir. Vou ter que descobrir qual foi o número que eu multipliquei por cinco que deu trinta. E esse número, quando eu descobrir esse número, eu vou multiplicar ele também por dois, né? Porque se multiplicou por um, tem que multiplicar pelo outro. Ó, cinco foi multiplicado por que número pode dar trinta? Por seis, né? Cinco vezes seis é trinta. Então, o número que eu vou multiplicar por dois aqui é seis também, ó. Dois vezes seis é o quê, pessoal? Doze, certo? Então, esse número aqui, esse numerador que estava oculto, é o doze, certo? Então, a fração equivalente que ele está falando aqui é doze trinta avos. Ok? Como cinco vezes seis é igual a trinta, Então, seis foi o número multiplicado pelo denominador anterior para obter o novo denominador trinta. É, foi o que eu falei aqui, ó. Logo, para encontrar o novo numerador da fração equivalente desejada, multiplicamos o numerador anterior, dois, também pelo mesmo número seis. Dois vezes seis, doze. Então, dois vezes seis é igual a doze. Logo, dois quintos é equivalente, tá, gente? Aqui não é um sinal de menos, só para frisar aqui, ó. Aqui é um sinal útilzinho, né, para indicar que são frações equivalentes. Então, dois quintos, a fração dois quintos é equivalente à fração doze trinta avos, certo? Agora, vamos para o galerno aqui. Eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos de como calcular essas frações equivalentes e essas frações aqui desse tipo, beleza? Certo, gente, ó. Vamos calcular aqui agora as frações equivalentes da fração dois terços e as frações equivalentes da fração três quintos. Como é que eu faço isso? Multiplicando a fração inicial aqui, ó, a fração dada, pela sequência dos números naturais diferentes de zero e de um, certo? Então, eu vou começar multiplicando essa fração aqui, tanto o numerador como o denominador, pelo número dois, tá? Então, dois vezes dois, três vezes dois. Dois vezes dois é o quê? Quatro. Coloco aqui e passo o traço. Três vezes dois é o quê? Seis. Então, temos a primeira fração equivalente de dois terços. Depois, eu vou multiplicar por três. Ó, duas vezes três, seis. Coloca no numerador. Três vezes três, nove. Coloca no denominador. Depois, por quatro. Duas vezes quatro é oito. Coloco oito aqui no numerador. Três vezes quatro, doze. Coloco doze aqui no denominador. Por cinco, ó. Duas vezes cinco, dez. Três vezes cinco, quinze. Ah, professor, até que número eu tenho que multiplicar? Até o número que a questão pedir. Não precisa calcular um monte de números, né? Porque são infinitos. Não precisa calcular cinquenta frações equivalentes. Aí, só cinco, quatro, cinco. Se a questão pedir dez, calcula dez. Se a questão pedir seis, calcula seis. E assim vai. Aí, aqui eu coloco um pontinho de reticência para indicar que são infinitas. Tá? São infinitas. A mesma coisa eu vou fazer com três quintos. Quais são as frações equivalentes de três quintos? Multiplica primeiro o três e o cinco por dois. Depois, por três. Depois, por quatro. Por cinco. Certo? Até você obter aqui algumas frações equivalentes. Três vezes dois, ó. Se eu multiplicar três vezes dois, vai dar o quê? Seis. Se eu multiplicar cinco vezes dois, vai dar o quê? Dez. Então, seis décimos é a primeira fração equivalente de três quintos. Certo? Se vocês observarem, ó. Só dobrou, ó. Três foi para seis. Cinco foi para dez. Segunda fração equivalente, eu multiplico por três, ó. Três vezes três é nove. Coloco aqui no numerador. Cinco vezes três é quinze. Olha aí, ó. Segunda fração equivalente de três quintos. Agora, por quatro. Três vezes quatro, doze. Cinco vezes quatro, vinte. Por cinco. Três vezes cinco, quinze. Coloca quinze aqui. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Coloca vinte e cinco aqui. E coloca a reticência novamente para indicar que são infinitos. Né? Tem muito mais pela frente. Beleza? Agora, vamos ver aqui exemplos de como calcular numerador e denominador que não vem, né? Com ponto de interrogação, como a gente viu na questão anterior. Por exemplo, três quartos é igual a uma fração equivalente que tem denominador dezoito, por exemplo. Qual é o denominador dessa fração? Vocês vão se deparar muito com questões desse tipo, ó. Então, estejam preparados. De três foi para dezoito. Gente, que número eu multiplico por três aqui, ó? Que vai dar dezoito. Tem um número que eu multiplico por três que dá dezoito, sim. Esse número que eu multiplico por três que vai dar dezoito é o seis. Ó, três vezes seis é dezoito. Então, se eu multipliquei três vezes seis, eu vou também ter que multiplicar quatro vezes seis. E aí, eu vou descobrir aqui o denominador que está oculto, ó. Quatro vezes seis é o quê? Vinte e quatro. Então, o denominador oculto aqui é vinte e quatro. Então, eu tenho a fração equivalente de três quartos aqui, ó. Que é dezoito vinte e quatro alvas. Certo? Outro exemplo. Cinco. Sextos é equivalente. Vamos colocar aqui a trinta. Trinta. Que número eu multipliquei por seis que deu trinta? Cinco, né? Ó, seis vezes cinco é trinta. Então, se eu multipliquei seis vezes cinco, eu vou ter que multiplicar cinco vezes cinco também. Tá? Quanto é cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Então, temos a fração equivalente de cinco sextos aqui, que é vinte e cinco trinta alvas. Beleza? Mais um para encerrar aqui, ó. Dois sétimos. Ó, vamos supor aqui que aqui seja vinte e quatro. Que número eu multipliquei por dois que deu vinte e quatro? Esse número foi o doze. Né? Dois vezes doze, vinte e quatro. Então, eu vou ter que multiplicar sete vezes doze também. Quando eu multiplico sete vezes doze, vai dar oitenta e quatro. Tá? Então, a fração equivalente a dois sétimos aqui, ó. É vinte e quatro oitenta e quatro avos. Beleza, gente? Então, é isso. A gente viu aqui uma aula de fração equivalente, né? Tem uma atividadezinha para vocês responderem na páginas cento e noventa e oito e cento e noventa e nove. Só uma observação. Essa aula eu dei para a galera do quarto ano A. Dei para a galera do quarto ano A na sexta-feira. Só que não foi dada para a galera do quarto ano B. Então, vocês vão lembrar, né? Quem é do quarto ano vai lembrar que eu dei essa aula na sala de aula. E eu estou dando novamente porque eu não dei para a galera do quarto ano B, né? Porque como as salas estão divididas, né? Por causa da pandemia e tal. Não foi dada na quarto ano B. Porque eu não tive aula lá. Beleza, gente? Então, é isso. Para quem teve aula, melhor ainda. Para quem fez uma parte da atividade na sala de aula, melhor ainda. Só termina agora em casa. E amanhã retornaremos continuando nossa aula. Beleza, gente? Então, é isso. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.